E aí galera vou demonstrar para vocês aqui como eu vou tá fazendo aqui uma pintura de lâmpada de dois polo para que ela fique laranja para que eu possa estar usando ela como uma seta de um veículo do que é o meu esporte a seta dianteira conjugada onde o polo que acende mais fraco seria o polo da lanterna ficasse acesa direto na seta e quando eu desse a seta o polo que acende mais forte que seria o de freio né porque essas lâmpadas aqui é utilizada em lanternas traseiras de veículos então quando a pisar no freio ela sente mais forte só que aqui no caso ela vai fazer a função da seta o pisca no meu veículo que é o esporte eu já comprei os adaptadorzinho já comprei um milha bacaninha transparente e depois do vídeo eu vou demonstrar aí como vai ficar e eu vou demonstrar como é que eu vou pintar isso aqui não tem outra tinta que não seja o verniz vitral da Acrilex não tem já fizemos aqui vários testes com vários modelos de tinta só para ver como ficaria a qualidade a tonalidade e tudo mais mas não tem jeito nem você tem noção a gente fez teste até com tinta de impressora né que lembra muito essas Acrilex mas não tem nada a ver com a solda não dá para misturar com nada a única tinta mesmo é o verniz é isso aqui ó você vai encontrar isso daqui a venda em papelaria de responsa não é qualquer papelaria que costuma ter só aquelas de responsa mesmo tá não importa se é papelaria grande ou pequena se ela for de responsa ela vai ter isso aqui em várias cores preto tudo e também você pode encontrar em casas de tecido que vende componentes de tecido onde vende aqueles botão de roupa jeans costura e isso aqui eu comprei numa casa de tecido que tem aqui onde eu moro e tinha muito mais modelos de tintas assim cristais lá nessa casa de tecido então tá aqui ó vocês vão utilizar a lâmpada vão utilizar desengraxante tá removedor desengraxante para poder limpar as lâmpadas para que não fique nenhum resíduo de gordura ou oleosidade para não evitar né para melhorar a aderência da tinta no vidro e um método que eu utilizei é passar fita crepe aqui ó na bundinha delas mas depois você tá pintando você apenas pendura lá para secar né até ficou uns fiapinho aqui destopou mais ó fica até mais fácil depois de você pendura aí que já era procure não pegar no vidro após a limpeza um desengraxante para evitar gordura né porque senão com o tempo ela pode descascar a tinta muito rápido a tinta vai descascar não vai ter jeito você só vai ficar de olho aí depois alguns meses porque você vai andar com a lanterna ligada né pode ser que acaba trincando e você só fica de olho né se você vê rachado e tá rachando a tinta no seu veículo lá lâmpada na seta se for transparente também pisca lá do seu carro acrílico você já tira a lâmpada limpa ela todinha com tinta ou alguma coisa que remova essa tinta aqui da outro banho que compensa comprar isso aqui ó é baratinho tá tá em torno de cinco a sete reais eu paguei em 6 99 eu achei barato até com isso daqui ó você compra é muito mais barato você comprar essas lâmpadas aqui e ir pintando em casa isso você pode até vender aí tá bom não vou encher até a boca tanto que eu já vi que não dá para girar a lâmpada aqui ó esse aqui é o laranja eu quero que fique aquele laranjão bem bonito dar uma derramadinha de lado aqui para pegar até na borda aqui eu acho que só o acrílico laranja mesmo já já dá uma boa cor nele tiver caindo uma gota aqui só deixar caíladinho já era deixar secar qualquer coisa eu dou umas duas ou três mãos olha eles aqui pendurados secando do jeitinho que eu havia falado só esperar secar mano deixa eu voltar a demonstrar aqui eu vou fazer outro teste de novo agora que eu vi aqui eu tenho aqui lâmpadas de dois pólo só que em LED ó lâmpadas de LED 2 pólo tem algumas lâmpadas aqui ó vou testar para ver se elas vão acender elas acendem brancas mas eu vou testar aqui deixa eu tentar ligar aqui uma dessa lâmpada aqui minha mesa aqui é uma gambiarra da pomba aqui ó tá vendo elas acendem brancas né então vamos ver o que que vai dar vamos jogar aqui ó tamanho exato da tampa nem pintou vamos ver vamos tem que girar ela aqui acho que agora vai e os quadradinhos né que eu tenho que pintar os quadradinhos dos LED ó aí já deu esqueci de passar a fita mas não vai ter problema porque não é lâmpada de vidro eu posso deixar ela em pé só tirar esse excesso e esperar secar posso deixar ela no canto assim ó porque o que importa para mim vou deixar ela secando aqui o que importa para mim é os... eita porra a merda que eu fiz agora fodeu por isso agora vou pegar e comprar a amarela eu ia trocar mas agora eita merda e ainda bem que isso é baratinho agora vou ter que pintar tudo aqui o jeito é carimbar tudo caramba esse sangue o negócio mas acontece acidente acontece até nas melhores famílias acidente acontece testando aqui uma lâmpada de LED pintada olha olha você até consegue deixar ela laranja ó tá você até consegue deixar só que no vídeo eu não sei se aparece algum dos quadradinhos aparece aqui um uns detalhe branco aí o mais indicado é pintar com o pincel mesmo hein e dá umas gotinhas vai ir cobrindo aí já cobriu e um outro método aqui que é o que todo mundo faz é assim ó travar a lâmpada em uma superfície e ir colocando gotas da tinta em cima dos quadradinhos ó e deixar secar eu acho que ia ser muito mais fácil do que aquela merda que eu fiz aí né primeira vez que eu estou fazendo teste também ó mas aí é uma dica boa qualquer cor laranja ou vermelho vocês podem deixar só que existe um porém eu não sei se essa tinta vai interferir no funcionamento aqui do LED ó começou a piscar esse LED ele não estava piscando ó começou a piscar não sei se é a tinta que está corroendo aqui o circuito do diodo do LED ou se é a própria lâmpada que estava com defeito e eu não vi mas está aí a dica laranjão ficou laranja ó na minha mão aqui agora com pisca laranja eu acho que o tom ficou bacana porque eu do jeito que eu queria bem laranja vivo né se você quiser um laranja mais suave aquele laranja mais clare você dá só um banho a lâmpada com o vermelho ficou igual zinha com a laranja não muda nada mas a ideia está bacana isso de dia ficou a mesma coisa não sei É isso aí, galera. Beleza? Então... Então... Fui!